Vamos reciclar um potinho de plástico e fazer um porta-clips de forma rápida e fácil, utilizando o molde e a tinta renda da Eliane Tanelli. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os dados para você adquirir esses produtos com desconto, utilizando o cupom da Flávia Martins. Já vai deixando aí o seu like, seu comentário, compartilhando com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Eliane Tanelli. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! E aí